E a nossa mensagem para essa sexta-feira nos diz o seguinte, um dia precisamos aprender que não dá para viver a vida sem arriscar. Se nós nos contentarmos com a tranquilidade do que é sólido, jamais vamos dar a oportunidade de lutar pelo incerto e realizar nossos maiores sonhos. Então, pense nisso. Hoje, no nosso quadro de culinária, gente, nós vamos preparar uma ótima opção para você fazer e, de repente, no final de semana. Vamos aprender o passo a passo? Confira aí! Olá, pessoal! Eu sou o Chef Eric Velasquez, Atolê do Gourmet, e hoje eu trago para vocês uma receita bem prática e versátil de fazer, um fricassê de frango. Nós vamos fazer uma receita com frango desfiado, parmesão, batata palha, cebola, alho, vinho branco, sal e noz moscada para temperar e também um pouco de pimenta. E vamos fazer também um creme de milho para misturar nesse frango, que vai milho, creme de leite e requeijão e um pouco do caldo do cozimento do frango. Vamos para o nosso passo a passo? Vamos iniciar o nosso fricassê. Na panela aqui eu coloquei um pouco de óleo e nós vamos agora refogar a nossa cebola e o nosso alho. Começa primeiro com a nossa cebola. O alho sempre é um ingrediente que a gente pica bem pequenininho, então a gente não coloca junto no começo com a cebola. A gente refoga primeiro a cebola e depois refoga o alho, até porque o alho queima muito mais fácil. Então aqui a gente vai refogar até dourar bem essa cebola e daí a gente vai entrar com o alho e vai refogar um pouquinho esse alho também. Minha cebola já está levemente dourada e agora eu vou entrar com o nosso alho. Mexo bem esse alho para refogar também. Refogou aqui o meu alho, eu vou entrar aqui com o frango desfiado. Esse frango você pode cozinhar aí no seu gosto e colocar os temperos que você gosta. Eu coloquei o peito de frango, coloquei cenoura, cebola, salsão, coloquei um pouco de ervas e um pouquinho também de cúrcuma para cozinhar esse frango e água. E daí você vai cozinhando o seu frango até ele ficar bem macio para você conseguir desfiar. Aqui eu separei um pouquinho do colo para a gente fazer depois o nosso creme de milho, para misturar aqui no fricassê. Agora eu vou misturar um pouco esse frango. É importante deixar agora esse frango grudar levemente no fundo da panela, que a gente vai entrar com um vinho agora para deglaciar, para soltar o fundinho dessa panela, que é onde está o sabor também desse fricassê. Grudou um pouquinho o frango no fundo da panela, essa é a nossa intenção. Agora eu vou entrar com o vinho branco, vou aumentar um pouco o fogo, que eu quero que esse vinho branco evapore, tá? Esse barulhinho é importante. E a gente agora vai raspar o fundo da panela para esse vinho branco, para conseguir todo o sabor desse frango. Agora eu vou misturar esse frango até evaporar esse vinho. Esse vinho vai trazer um sabor bem bacana aí para o nosso fricassê. Mexo mais um pouquinho para o vinho evaporar. Soltei bem o fundo da minha panela aqui já. Já vou colocar um pouquinho de sal agora nesse momento. Um pouquinho de sal e também um pouquinho de pimenta. Mistura. E depois que a gente colocar o nosso creme de milho, a gente ajusta o sal novamente. Agora eu vou desligar esse frango, vou deixar reservado e vou fazer o nosso creme de milho. O nosso creme de milho, nós vamos colocar aqui num copo de mixer, ou pode ser também no liquidificador, não tem problema, no processador. Nós vamos colocar aqui creme de leite. Vamos colocar requeijão. Vou colocar aqui milho. Pode ser milho de lata, pode ser milho cozido também, não tem problema. E aqui eu separei um pouquinho da nossa água do cozimento, que é o nosso caldo, que também vai trazer um sabor bem bacana para o nosso creme de milho. Agora com o mixer eu vou bater tudo isso. Até ficar bem homogêneo. Batemos o nosso creme de milho. Vamos ligar novamente o nosso frango e vamos acrescentar agora o nosso creme de milho na panela. E vamos ajustar o nosso sal e os nossos temperos. Coloca o creme de milho aqui. Agora vamos misturar bem esse creme de milho com esse frango. Tem que ficar bem cremoso. E depois a gente pode colocar no forno também com um pouquinho de queijo parmesão, para dar aquela gratinada, com aquela casquinha de queijo. Como eu acrescentei aqui creme de leite e requeijão, agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de sal, para a gente conferir o tempero desse creme de milho. Mais um pouquinho de sal. Fica bem gostoso a noz moscada, dá um toque bem legal. Vamos misturar. Mexendo bem agora, até incorporar bem esse creme de milho com esse frango. Experimente para ajustar o sal. Daí você precisa um pouquinho mais de sal, pode colocar um pouquinho mais de pimenta. Uma dica bem legal também para quem gosta, você pode colocar aqui um palmito picado, pode colocar também uma azeitona, que fica bem gostoso. Misturamos bem agora o nosso creme de milho com o nosso frango. Ele ferveu um pouquinho. E agora a gente vai desligar o nosso fogão. E vamos montar para poder colocar no forno. Aqui eu vou fazer uma porção individual, mas você pode colocar aí num refratário grande também, para fazer para a família toda, para os amigos. Não tem problema, tá? Vou pegar aqui o meu recipiente, vou colocar o nosso fricassê, uma quantidade generosa. Por enquanto eu vou colocar aqui em cima, depois eu vou levar numa forma para a gente poder assar. Vou polvilhar aqui agora, queijo parmesão, para dar aquela gratinada, aquela dourada. Ah, não tenho parmesão em casa, posso colocar uma mozzarella? Pode colocar também, tá? Não tem problema. E agora eu vou levar no forno, somente para ele dar uma gratinada. Você coloca no forno 180 graus, 200 graus aí, e vai deixar mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, até ele dourar bem. Vamos para o forno. O nosso fricassê já saiu do forno, douradinho, tostadinho, gratinado com o nosso queijo. E agora para finalizar, nós vamos colocar um pouco de batata palha. Batata palha vai trazer uma crocância bem legal para o nosso fricassê. E para dar um verde, né? Dar uma cara bonita para o nosso fricassê, vamos colocar também aqui um raminho de tomilho para finalizar. Essa receita aqui é uma dica bem legal para você fazer aí. Para comer puro, você pode servir aí junto com o arroz, pode fazer uma torta de fricassê que fica gostoso, tanto uma torta com uma massa aí de quiche, ou também pode fazer uma torta de pão com bastante queijo gratinado. É uma receita super versátil, você faz aí na sua casa, super fácil de fazer também. E os ingredientes, acredito que você tenha quase todos em casa também. Muito obrigado, me sigam nas redes sociais que tem mais receita. E voltamos aí para o estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.